Convidamos como presidente de mesa a representante da Confraria do Júri, doutora Marcele Rodrigues da Costa e Faria, a qual eu passo a palavra e a condução desse trabalho. Boa tarde, bom dia. Como presidente da Confraria do Júri, eu tenho a honra aqui de presidir essa mesa, especialmente por começar por um confrade, um idealizador do júri, uma pessoa que nos inspira, ela nos ensina, ela nos causa apaixonada pela causa do júri, pela causa da vida, um colega que não tem sábado, não tem domingo, não tem madrugada, a qualquer momento que você pede uma ajuda em relação a um julgamento, a um plenário do júri, ele está sempre disposto da melhor forma possível, com sua generosidade de compartilhar o seu conhecimento, um brilhante promotor de justiça, um excelente tribuno, doutor César Danilo Ribeiro Novaes, promotor de justiça do júri em Mato Grosso, professor da Fundação Escola Superior do Ministério Público e autor do livro A Defesa da Vida no Tribunal do Júri, livro com o qual eu não tenho coragem de realizar um plenário sem que ele esteja às minhas mãos. Com vocês, então, aos confrades da confraria do júri, eu cumprimento, e os colegas de todo o Ministério Público Nacional, com vocês, doutor César Danilo Ribeiro Novaes. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu cumprimento a eminente conselheira doutora Fernanda Marinela, digna presidente da Unidade Nacional de Capacitação. Parabenizo pela realização deste importante encontro nacional do Ministério Público do Tribunal do Júri. Eu cumprimento a coordenação dos trabalhos e peço licença para fazê-lo na pessoa do doutor Dani Salles Silva, eminente promotor de justiça do Estado de Goiás, que não é apenas um expert no direito, mas é um expert também na filosofia, na psicologia, e domina como poucos a arte de dizer com arte. Cumprimento a eminente promotora de justiça doutora Marcele Costa e Faria, presidente da Confraria do Júri, Associação Nacional dos Promotores do Júri, conhecida como a Dama de Ferro do Júri Matogrossense. Eu agradeço muito pela generosidade das palavras, que, por evidente, são suspeitas por conta da nossa amizade. Vinícius de Moraes, o nosso poetinha, ele escreveu, cantou, falou que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro. Hoje nós temos a quarta edição do Encontro Nacional do Ministério Público do Tribunal do Júri. É dia de festa para aqueles que são os curadores da vida, para usar a expressão do genial Edilson Mongenon Bonfim, que nós temos o privilégio de ocuparmos a tribuna da sociedade, de falarmos em nome da pessoa vitimada, da família enlutada, da sociedade desfalcada, da comunidade muitas das vezes indignada. Portanto, neste encontro nacional do Ministério Público do Tribunal do Júri, eu quero saudar a todos os meus irmãos de trincheira ministerial, a todos os promotores, promotoras de justiça, a todos os procuradores e procuradores da República, que se encontram espalhados em todos os cantos do nosso país, e que diariamente lutam, de forma árdua, de forma hercúlea, pela construção de uma sociedade mais justa. Lutam pela construção de uma sociedade ordenada em um país, infelizmente, pouco ordenado. Saúdo a todos os meus irmãos de confraria do júri, todos os meus colegas de curadoria da vida. Eu peço vênia para dedicar este nosso encontro a todo homem de bem, a toda mulher de bem, a todo homem que ostenta idoneidade moral, a toda mulher que ostenta idoneidade moral. Eu falo, obviamente, dos cidadãos jurados. Eu dedico este nosso encontro a todos os jurados, a todas as juradas que dedicam parte significativa da sua existência, que se utilizam da inteligência, da experiência de vida, da força de trabalho, da sua mundividência, e, a partir de então, produzem a mais lídima justiça, que é a justiça que tem o selo da democracia. O antigo juiz, presidente do século passado, Bandeira Estampa, neto do grande promotor público, Esmeraldino Bandeira, ele dizia que o jurado bem informado não erra. O jurado, uma vez informado, ele acerta no seu veredito. Ensinou ele que, na verdade, quando o jurado errava, ele errava por entendimento, jamais por vontade. Entendia mal o contexto fático, entendia mal o contexto probatório, entendia mal os dispositivos legais, e, a partir daí, votava mal. Mas que a culpa jamais era do jurado, mas, sim, das partes que não tiveram a capacidade e a competência o bastante para a transmissão dos dados importantes para que eles pudessem exararem um veredito acertado. Eu tenho 17 anos de Ministério Público, 17 anos, eu tenho a honra, com muita responsabilidade, de ocupar a tribuna da sociedade. E eu posso dizer, nesses 17 anos atuando junto ao Tribunal do Júri, junto à comunidade, junto ao Tribunal Popular, e falo isso sem medo de errar, falo, afirmo e testemunho que os jurados acertam e acertam muito. E o Tribunal do Júri, ao contrário do que disseram na data de ontem, é um tribunal que funciona e funciona muitíssimo bem. E funciona muitíssimo bem. Eu, nesses 17 anos, enquanto promotor de justiça, já me decepcionei muito com decisões da magistratura togada. Mas eu nunca, nunca, neste tempo, me decepcionei com os vereditos dos jurados. Mesmo nos casos em que eu encontrei revés, sempre imputei a mim a falta de capacidade de, por não ter convencido e persuadido o jurado, mas jamais imputei a culpa aos jurados. O Tribunal do Júri é o coração que bombeia o sangue da democracia no corpo do Poder Judiciário. O Tribunal do Júri merece respeito. O Tribunal do Júri merece reverência. Rui Barbosa, há muito tempo, disse que existem duas espécies de críticos do júri. Existem os críticos que criticam porque querem aperfeiçoá-lo, mas existem os críticos que criticam porque querem destruí-lo. Existem os reformistas e, de outra banda, existem os abolicionistas. Portanto, que nós tenhamos respeito tê-lo por essa instituição tão cara à sociedade humana, à sociedade brasileira, que é o Tribunal do Júri. Em 2016, o aclamado escritor Diel Mer, escritor sul-africano, publicou um livro, um romance, muito instigante. Foi um dos mais listados pelo jornal The New York Times. O título do livro é Fever, Febre. Ele narra, na verdade, uma pandemia de coronavírus que assola o globo terrestre. E, curiosamente, ou como se fosse algo profético, desde o ano passado, final do ano passado, a partir da cidade de Wuhan, a comunidade humana vem enfrentando essa pandemia. Essa pandemia do coronavírus parece que a ficção se tornou realidade e essa pandemia que já solapou diários de vidas ao redor do globo terrestre. No Brasil, quase 150 mil vidas foram perdidas. Uma grande tragédia humanitária. Fala-se bastante no novo normal, mas nós temos no Brasil um velho normal. Ao lado da pandemia de coronavírus, da Covid-19, nós temos uma grande epidemia. Uma epidemia que não é causada por um vírus, mas uma epidemia que é causada pela prepotência, pela arrogância, pelo ódio e pela maldade. Eu falo da cifra pornográfica de violência que o Brasil ostenta de mais ou cerca de 60 mil assassinatos ao ano. O Brasil ocupa esse pódio infame de sendo um dos países que mais mata. Um dos países que mais mata criança, um dos países que mais mata adolescentes, um dos países que mais mata homens, mulheres, homossexuais, negros, policiais militares. É um quadro tétrico que nós vivemos na sociedade brasileira. Um quadro terrível que nós vivemos na sociedade brasileira. Se assemelha muito à obra de Stephen King, o rei do terror, um americano que já vendeu mais de meio bilhão de cópias exemplares ao redor do mundo, Stephen King escreveu essa obra, Escuridão Total e Sem Estrelas, e nessa obra ele narra quatro histórias macabras permeadas por assassinatos. sem qualquer traço de sensacionalismo, mas porque a vida é como ela é e nós temos que retratá-la, parece que a sociedade brasileira vem experimentando a realidade da ficção kingiana. Uma contagem foraz de cadáveres, algo extremamente absurdo em termos de civilização. Dentro desse quadro é importante nós lembrarmos, é importante nós não esquecermos do óbvio. O óbvio precisa ser lembrado, o óbvio precisa ser pregado, o óbvio precisa ser afirmado e se necessário for, o óbvio precisa ser desenhado. Lembra um pouco a história do velho navegador, experiente navegador que depois de cumprir grandes expedições marítimas é indagado a ele qual que é o segredo das grandes expedições marítimas por ele conduzidas ao que ele diz que na verdade o grande segredo é nunca se esquecer do óbvio, sempre se lembrar do óbvio, mesmo sabendo que dados comezinhos da navegação o velho marinheiro disse que nunca deixou de abrir o seu dicionário marítimo antes de se lançar ao mar e ali no dicionário marítimo ele sempre relembrava que proa fica na frente que popa fica atrás que bombordo fica à esquerda e boreste fica à direita nós que navegamos pelo oceano jurídico nós que somos operadores do direito é importante que nós não nos esqueçamos do óbvio uma sociedade que se pretenda ser civilizada um estado que se pretenda ser minimamente civilizado um estado democrático de direito qualquer deles ele é regido por um livrinho como dizia o saudoso Ulisses Guimarães o livrinho é a Constituição Federal e a Constituição Federal nós sabemos todos ela é vida cêntrica ela é biocêntrica a vida está no centro do universo jurídico ao redor da vida gravitam todos os interesses todos os deveres todos os direitos humanos sem vida não há liberdade sem vida não há patrimônio sem vida não há honra sem vida não existe nada por isso que a primeira função de um estado democrático de direito é a tutela é a garantia é a proteção do direito à vida a vida é a base estrutural da comunidade humana a vida é a pedra angular de todo o edifício jurídico não podemos nos esquecer então do óbvio o óbvio é que o principal direito humano que nós temos é o direito de viver é o direito de existir direito de viver é o direito de existir por isso todo o sistema de um estado democrático de direito ele é um sistema de proteção integral do direito à vida existe uma doutrina da proteção integral do direito à vida existe um princípio de proteção integral do direito à vida que significa um sistema composto por várias engrenagens que tem o dever de proteção que tem de dever de um agir positivo de proteção de tutela de garantia do direito à vida nós não podemos nos esquecer disso o Brasil tem sido somente o país do necro necro significado de morte há algum tempo o filósofo camaronês Achille Membe escreveu uma obra titulada por necropolítica em que ele faz uma denúncia uma denúncia contra estados que matam estados que por uma existência de política pública ou na falta de uma política pública banaliza o direito à vida desvaloriza o direito à vida não se importa com o direito à vida do seu povo e se torna condescendente com as mortes pratica a todo tempo um flerte com o espírito de morte uma cultura de morte na linha de Achille Membe o professor mexicano José Ramon Narvaez Hernandes escreveu necrodireito que é o direito que mata o direito que não se preocupa em valorizar a vida o direito que não se preocupa em reafirmar o direito à vida o direito que não se preocupa em tutelar como deve ser tutelado o direito à vida há algum tempo eu venho desenvolvendo a ideia de necro hermenêutica nós sabemos todos que o direito é uma ciência eminentemente dialética a cada argumento um contra-argumento a cada fato um antifato a cada prova uma antiprova a cada tese uma antitese tem argumento para todos os gostos tanto que a versão revista e atualizada da Torre de Babel aquela lá descrita no livro de Gênesis tem morada nos tribunais nos tribunais existem cardápios jurisprudenciais existem jurisprudência para todos os gostos o direito é dialético e dentro da escolha da hermenêutica da interpretação do direito alguns infelizmente em nosso país tem optado por uma necrohermenêutica um entendimento uma interpretação da morte uma interpretação que não valoriza a vida uma interpretação que não protege o direito à vida há exemplo recentemente da presidência de um júri de uma das unidades da nossa federação de uma capital em que por um homicídio duplamente qualificado consumado fixou uma pena definitiva de 10 anos de reclusão isso é necrohermenêutica há exemplo da tese que querem emplacar no nosso pobre país no nosso país que já mata 60 mil pessoas ao ano de tolher do ministério público de tolher da vítima o direito a um recurso contra um veredito teratológico do conselho de sentença um veredito teratológico que nada mais é do que um veredito que não encontra respaldo nas provas do processo ou no ordenamento jurídico e querem tirar isso do ministério público não do ministério público querem te solapar isso da sociedade da família vitimada isso é uma espécie de necro hemenêutica e nós não podemos ser condescendentes com essa espécie de interpretação do direito tradicionalmente nós sabemos todos que o tribunal do júri ele é visto apenas como uma garantia individual do acusado carlos santiago nino jurista argentino que faleceu já quase três décadas deixou uma grande contribuição para o mundo jurídico em uma de suas obras a introdução a análise do direito ele trabalha a questão das normas e diz ele que o direito é feito de normas e as normas são feitas de palavras e existem palavras especialíssimas num texto de lei um outro carlos agora o nosso carlos carlos maximiliano o rei da hermenêutica jurídica ele dizia que não existem palavras inúteis nas leis com muito mais razão não existem palavras inúteis na construção federal o artigo quinto caput da construção federal diz que a vida é um direito inviolável há então o princípio da inviolabilidade da pessoa humana o mesmo artigo quinto da construção federal no seu inciso 38 traz a instituição do tribunal do júri cuja competência é julgar os crimes dolosos contra a vida os crimes que ofendem o maior dos bens jurídicos não pertence ao julgamento a justiça togada pertence ao povo ao dono do poder a fonte primária de todo o poder portanto a instituição do tribunal do júri ela se levanta como uma instituição garantia do direito à vida dentro da sistemática da doutrina da proteção integral do direito à vida o tribunal do júri é mais uma engrenagem que a sociedade dispõe que o sistema constitucional dispõe de tutela integral do direito à vida o tribunal do júri não é escudo para assassino seria um tanto incoerente um tanto desarrazoado o constituinte criar um tribunal especial para quem atacou justamente o direito mais caro e mais importante da humanidade que é o direito à vida é até interessante nós conhecemos e aprendemos lá nos bancos acadêmicos estudamos bastante para sermos aprovados no concurso público a classificação dos direitos fundamentais classificação dos direitos fundamentais inventada lá no ano de 1979 por caro vasac o jurista tcheco naturalizado francês vasac se baseando no lema da revolução francesa e nas cores da bandeira francesa liberdade igualdade fraternidade ele criou a classificação das gerações dos direitos fundamentais e o tribunal do júri tem muita ligação com as gerações dos direitos fundamentais e na primeira geração nós temos as liberdades públicas na segunda geração nós temos os direitos sociais a terceira geração nós temos o direito à solidariedade à fraternidade à paz e trazendo a lição do grande Norberto Bóbio na sua obra A Era dos Direitos em que diz que ao longo do tempo o conteúdo dos direitos e garantias fundamentais cambiam se modificam é possível nós trabalharmos mudando-se o que deve ser mudado e o tribunal do júri ele passa por essas três gerações de direitos fundamentais a primeira geração o direito individual do acusado contra o poder absoluto carta 1215 eu quero ter o direito de ser julgado por meus pares e não pelo rei depois partimos para a segunda geração dos direitos fundamentais direito social o tribunal do júri não é apenas uma garantia do acusado de ser julgado por seus pares não é mais que isso é um direito de participação da sociedade na administração da justiça depois a terceira geração tribunal do júri é uma instituição de garantia de promoção da paz social é o direito a esperança é o direito a esperança daquele pai daquela mãe que veio o filho saindo num sábado à noite com sorriso nos lábios e perfumados na certeza que o filho vai chegar vivo em casa no dia seguinte e não dentro de um caixão ou de um esquife é o direito a esperança que nós temos de podermos sairmos para participar de um tribunal do júri e voltarmos vivos para casa para os nossos entes queridos é o direito à esperança é o direito à paz e através do que? através do cumprimento das expectativas normativas através do cumprimento do efeito dissuasório do direito penal a partir da confirmação reafirmação e da reverência pela vida portanto o tribunal do júri ele avulta como instituição de garantia do direito à vida e essa esse tem que ser o cabo mestre do discurso do promotor de justiça no tribunal do júri da promotora de justiça no tribunal do júri tribunal do júri se presta a defender a vida a vida é uma missão a defesa da vida é uma missão posta para todos para todos indivíduo família poder público jurados todos é uma obrigação positiva a partir disso nós temos uma grandeza do ministério público em todas as suas áreas mas em especial dentro do tribunal do júri porque no tribunal do júri existe uma simbiose perfeita entre vida sociedade e ministério público vida é o direito mais caro que nós temos sociedade é a fonte primária do poder ministério público no tribunal do júri ele exercita de forma ostensiva e pública a sua espinha dorsal e a titularidade da ação penal e o faz de forma junto a destinatária final das suas atividades e a razão de existir do próprio ministério público que é a sociedade e ali ele fala em nome da família da vida perdida da família vitimada da sociedade desfalcada da comunidade indignada e mais que isso fala em nome de um valor filosófico maior que é o valor filosófico de uma vida humana portanto atuar no tribunal do júri não deve ser encarado como um fardo atuar no tribunal do júri ocupar a tribuna da sociedade no tribunal do júri é um grande privilégio uma grande honra para a vida de uma pessoa e nós temos esse privilégio porque a tribuna da sociedade é um lugar em que há muita coisa a ser feita para muita gente gastar a vida defendendo a vida junto ao povo é uma grande missão de vida é a atuação no tribunal do júri dentro deste quadro brasileiro de 60 mil homicídios ao ano que nós infelizmente experimentamos nós temos que travar dentro do tribunal do júri o denominado litígio estratégico eu roubo a ideia de litígio estratégico dos países anglo-saxões nós sabemos que o litígio estratégico está ligado aos direitos humanos sobretudo os direitos das minorias o litígio estratégico não é simplesmente litigar perante o judiciário mas mais que isso é buscar um litígio de impacto um litígio simbólico um litígio que vai trazer uma mudança no contexto da sociedade litígio de impacto é a identificação de um problema dentro do tecido social e a partir dessa identificação buscar uma reação a este problema não tenho dúvida nenhuma que toda toda a sessão de julgamento do tribunal do júri é um litígio estratégico o ministério público tem que encarar aquilo como um litígio estratégico uma mudança de paradigma buscar o engajamento dos jurados o ministério público em sua sustentação oral junto aos jurados ele busca um sim às suas teses mas existem três espécies de sim existe o sim falso existe o sim afirmativo que depois que a parte contrária falar ele pode cair por terra existe um terceiro sim é esse sim que nós temos que buscar é o sim do comprometimento é o sim do engajamento é não apenas você buscar o de acordo do jurado é você buscar mais que isso é o jurado sair do plenário do júri da sessão de julgamento sabendo que ele deu uma dose de contribuição em busca de um futuro de um presente seguro e um futuro melhor é um litígio estratégico no tribunal do júri nós temos que espancar a necropolítica o necro direito a necro hermenêutica nós temos que transformar uma cultura de morte numa cultura de paz uma mudança de paradigma nós identificamos a matança de 60 mil pessoas ao ano e buscamos juntamente com os jurados alterar esse quadro terrível que é o número de assassinatos no nosso país eu gosto de comparar a atuação no tribunal do júri como a construção de uma casa e quando eu falo atuação no tribunal do júri não é simplesmente o plenário eu falo no procedimento do crimes dolosos contra a vida é como a construção de uma casa começa da base e vai até o acabamento primeiro vem a fundação depois as paredes que darão sustentação para o telhado impermeável e por fim o fino acabamento a base de um processo do tribunal do júri é uma investigação policial uma investigação criminal bem feita uma investigação policial tíbia de provas gerará uma ação penal tíbia de provas a investigação criminal é o esqueleto da ação penal daí a importância do ministério público abandonar o seu tradicional papel de convidado de pedra da investigação criminal e assumir um protagonismo assumir um protagonismo com uma interlocução permanente com a polícia civil com a polícia técnica com a polícia militar chamando a responsabilidade uma vez que é o ministério público destinatário das investigações muitas das vezes ditando a própria linha de investigação Edmude Locard o criminólogo francês ensinou que o tempo que passa é a verdade que foge na apuração de um crime e dizia Locard que a melhor das provas principalmente no que se refere a um crime de homicídio é o denominado depoimento em bruto o que é o depoimento em bruto aquele que for acolhido logo após a prática do crime aquele que for acolhido ainda no calor dos fatos em que as testemunhas tendem a dizer o que viram ouviram e sentiram sem interferência de terceiras pessoas sem sugestão de terceiras pessoas sem autossugestão sem medo sem medo nós sabemos que diante dessa matança organizada que nós temos no nosso país e que hoje o júri não é mais aquele júri romântico de outra hora mas que grande parte do julgamento nós temos sentados nos bancos dos réus integrantes de organizações criminosas de grossos calibres que nós temos no tribunal do júri sentados pessoas que compõem facções criminosas cujo pano de fundo muitas das vezes é o crime de traficocídio e a testemunha num primeiro momento ela tenta até cooperar com o Estado e vai se passando o tempo a verdade vai fugindo e aquela ação probatória se torna num silêncio probatório geralmente em juízo porque a testemunha não quer ser vítima de silêncio tumular em juízo ela lembra os três macacos sábios não vi nada não ouvi nada não sei de nada por isso a importância da investigação criminal depois da investigação criminal uma denúncia muito bem feita uma denúncia as palavras devem ser medidas numa balança de orives uma palavra mal empregada uma frase mal agembrada e nós podemos colocar todo o trabalho a perder depois caminhamos pro coração do processo a instrução processual o promotor a promotora o procurador a procuradora devem chegar numa instrução processual estudado o inquérito policial conhecendo cada testemunho conhecendo cada ligação entre as testemunhas para que ele possa fazer uma inquirição cruzada substanciosa e a partir daí avançar na outra fase que é a filtragem do processo nós temos cinco opções absorvição sumária impronúncia desqualificação desclassificação e a pronúncia para que nós tenhamos um caso a ser levado ao júri nós precisamos de prova da existência do crime de insuficiência de autoria não podemos levar para julgamento do júri qualquer caso não um processo típico de provas que fiquem nos escaninhos de um fora aguardando novas provas para que o caso seja reaberto do que nós levarmos um caso fraco de provas ao júri levarmos uma absolvição e aí Inês é morta e a sociedade não terá mais chance de reabrir o caso depois chegamos à fase do artigo 422 a fase de vestir o processo como diz o genial Edilson Mongenon Bonfim professor de todos nós existe um adagio que o que não está no processo não está no mundo mas existem muitas coisas que ainda estão no mundo que não estão no processo nós temos que trazer isso para o processo principalmente a biografia da vítima quem que era a vítima qual foi aquele custo da orfandade da viúvez do desfalque daquela vida na sociedade trazer para o processo a parar as arestas chegarmos em plenário sem medo atuarmos sem ansiedade e partirmos sem arrependimento chegarmos sem medo chegarmos focados aquilo que Bulhões Pedreira dizia em estado de júri preparados não apenas conhecendo de cor salteado o processo e o caso mas conhecendo as ciências afins a medicina legal a antropologia a filosofia a psicologia judiciária para que nós possamos passar informações para os jurados que os jurados tenham condições de terem uma decisão embasada para que eles não errem nem por vontade porque não vão errar mesmo porque ninguém saiu de casa para errar por vontade mas por entendimento que não errem nem por entendimento atuar sem ansiedade ter um mapa mental muito bem delineado um exórdio bem traçado um desenvolvimento de apresentação das provas e dos argumentos uma peroração trazer aquela trinca de ouro da retórica grega antiga o etos o patos e o logos o etos é a credibilidade o ministério público por serviços prestados à sociedade brasileira fala com credibilidade a nossa opinião é uma opinião por convicção não é uma opinião por conveniência a nossa matéria-prima é a verdade nós temos a independência de postular a absorvição do inocente a condenação do culpado na medida do que o culpado fez sem um dia mais um dia menos de pena partir sem arrependimento deixarmos o plenário do júri com a sensação de dever cumprido não sermos acometidos pelo espírito da escada que é lembrarmos do argumento perfeito da réplica perfeita depois que acabou o julgamento não a parte atrasado não adianta nós temos que ter o timing temos que ter concentração total no julgamento réplica tenho pra mim que a réplica em regra é obrigatória há um adagio popular chinês que diz que o trapezista morre quando ele pensa que começou a voar é o momento em que ele se esborracha no chão então é importante que haja a réplica não podemos ser acometidos da maldição do conhecimento que é esquecermos como é não saber o que sabemos temos que passar para os jurados as informações como o processo chegou ali qual foi a filtragem do caso quem é quem naquele tabuleiro como falar o porquê falar que lado que está o ministério público qual que é a vinculação do ministério público com aquele caso nós temos que passar isso para os jurados passar informar aos jurados a chamar os jurados a responder a pergunta o que importa é saber o que importa distinguir o principal do acessório a confusão não interessa ao ministério público jogar areia nos olhos dos jurados não interessa ao ministério público uma cortina de fumaça não interessa ao ministério público e é o papel do ministério público separar o joio do trigo o principal do acessório o fundamental do superfluo para que os jurados votem um acerto que o veredito seja um veredito acertado nós falamos do vírus da covid-19 um dos piores vírus do tribunal do júri é o vírus da desinformação é o vírus que tem por vítima a justiça nós temos que espancar a desinformação no plenário do júri a partir de um litígio estratégico de um foco de um chegar sem medo atuar sem ansiedade partir sem arrependimento nós estaremos defendendo a vida a sociedade promovendo a justiça como ela deve ser promovida eu caminho para o encerramento o tempo urge nós somos atropelados pelo Deus Cronos procurei compartilhar experiências em torno da curadoria da vida não tive a pretensão alguma de ensinar qual é o lado correto de quebrar o ovo mesmo porque não tenho capacidade nem competência para isso mas compartilhar experiências com os colegas para que isso fique a reflexão dos colegas júri é lugar de luta júri é lugar de agonia onde a palavra do membro do ministério público onde cada sílaba do promotor de justiça da promotora de justiça defende a vida a sociedade e promove a justiça eu encerro citando trecho da biografia de um dos maiores homens que existiu Martin Luther King júnior prêmio nobel da paz que teve a infelicidade de ser assassinado com um tiro no rosto nessa obra um lema de Martin Luther King júnior é que quem ainda não encontrou uma boa razão para viver ainda não encontrou uma boa razão para morrer o tribunal do júri dentro do ministério público é uma grande atribuição para que haja um sentido na vida profissional de um servidor público ali nós defendemos a vida ali nós falamos em nome da vítima da família pranteada da sociedade desfalcada da comunidade indignada eu agradeço muito pela atenção e devolvo a palavra a doutora Marcela